Professores e trabalhadores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul anunciaram o movimento grevista e paralisação que começa hoje. Confira. Isso, Israel. Nós, em assembleia, deliberamos pela greve aqui no Instituto Federal, nos 10 campos, mais reitoria. Foi uma assembleia bem participativa, tivemos 391 votos favoráveis pela greve, com 38 contra. Então, uma greve que vem forte pela recomposição salarial. Nós temos um salário corroído desde 2010, que nenhum dos reajustes que foram feitos chegaram ao nível da inflação. E hoje a gente já tem uma defasagem de mais de 53% do salário dos técnicos e mais de 39% do salário dos docentes. Então, assim, já desde o ano passado estamos em mesa de negociação com o governo federal, mesas descansativas, na qual a gente tem pleiteado não só nosso reajuste salarial, mas uma reestruturação da carreira técnico-administrativo e docente, para que a gente tenha uma instituição cada vez melhor, cada vez mais forte. Também é pauta dessa greve uma recomposição orçamentária do Instituto Federal. Porque nos últimos seis anos a gente teve quase nenhum reajuste nesse orçamento do campus. No campus e do Instituto Federal, falando aqui das IFES, das instituições federais de ensino, tanto do Instituto Federal como das universidades federais. Isso é muito problemático e é importante que a gente garanta essa recomposição orçamentária para que a gente possa oferecer um melhor serviço para a população translagoense e nacionalmente. Agora, professor Carlos, já falou que já está em negociação. O governo já se posicionou em querer ouvir essas reivindicações? Sim. No mês passado conseguimos uma mesa com o Camilo Santana, que é o ministro da Educação. Também, semana passada, os técnicos administrativos conseguiram uma cadeira também, tanto com o Camilo Santana como a ministra do MGI. E, assim, são três ministérios que a gente tem centro para negociar. O Ministério da Fazenda, o MGI da Gestão e Inovação e o Ministério da Educação. Então, essas mesas acontecem em paralelo e através do FONASEF, que é o Fórum Nacional das Organizações Públicas Federais. Então, o FONASEF tem sentado de forma conjunta e individual, porque cada categoria tem suas especificidades, para que a gente possa pleitear todas as reivindicações que estão colocadas na nossa agenda. Agora, professor, a paralisação começa nesta quarta-feira, dia 3 de abril. Nós temos aí mais de 70% da adesão, tanto do corpo docente quanto dos técnicos. Previsão de retorno às atividades? A greve foi instaurada com um tempo indeterminado. A gente, a partir de agora, vai instaurar o comando local de greve e o central de greve, para que a gente possa fazer as articulações necessárias com a gestão e também, nacionalmente, ir repassando e ir negociando com o governo federal. Então, a partir de agora, a gente entra em estado de greve, estamos em greve e aí a gente vai fazendo as nossas assembleias e, assim sendo, a gente vai entrar ou continuar na greve ou sair da greve, de acordo com as negociações. Vale ressaltar e pontuar que essa iniciativa foi do campus de Mato Grosso do Sul? Não, assim, é um movimento nacional que está acontecendo. Os técnicos da Universidade Federal já estão paralisados desde o dia 11 do 3. Nós paralisamos a guia agora dia 3 do 4 e os docentes da UF têm uma previsão de mais ou menos, lá pelo dia 15 de abril, iniciar uma greve também. Então, é uma greve conjunto do Serviço Público Federal.